Bom galera, Cacaba, no Marquês, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal de Rocket League. Gol a gol e dessa está aqui com o Conlon, fala aí. E aí galera, beleza? E galera, a gente vai jogar um gol a gol no novo modo de jogo que é o Dropshot. Para ajudar a gente, temos aqui os mutators. Velocidade máxima da bola super rápido, peso da bola leve e elasticidade da bola alto. Se não, fica muito fácil, sabe como é, tem que deixar o negócio difícil. E bom, já bora tentar chegar a esse vídeo a mil likes. O canal do Conlon está aí na descrição. E se você é novo aqui no canal, se inscreve e seja muito bem-vindo. Mano, eu tenho certeza, esse gol a gol vai ser muito foda e cara, vai ser foda demais. Eu queria que a... Ah, sabe não. E bom, para quem não sabe como funciona o gol a gol, no caso, só pode chutar até o meio de campo. Depois que a bola passa no meio de campo, a bola é do adversário. Mas como a gente está aqui no Dropshot, não vai poder fazer o aéreo no campo adversário. Então, você só pode, tipo, chutar no seu campo. Se não, né, fica mais hard e aí complica e dá bosta, sabe como é. Então, pelos meus testes, assim fica melhor. Vamos no time laranja aqui, você vê no azul, pode ser? Já entrei, já. Beleza, kickoff é normal. Boa sorte aí, Colum. Boa sorte. Só bora. Eita, porra, eu esqueci que a bola pula. Tá vendo o kickoff normal já? Ó, já, já causei um pontinho. É, um pontiquinho. Deu uma acendidinha aqui na luzinha. Quero só ver, hein. Como é que essa bola tá quicando muito. Dá o shot aqui, ó. Ih, rapaz. Eita, rapaz. Ah, não bateu, que isso? Que mentira. Pô, parece que tem um buraco negro dentro dessa bola, né? Aham. Ih, você vai sofrer agora, você vai sofrer. Mano, o meu não bate no chão. Vai bater, vai bater. Vai bater? Aê, mega dano. O negócio é pegar o último nível, tá ligado? Isso aí. Mas aqui não pode bater não, senão vai causar um buraco. Nossa, quase bateu. Tá no meu campo ainda, hein. É, eu tô vendo. Tô só circulando aqui a bola. Eu chutei no meio, eu chutei no meio. Vai bater ali, bateu. Quebrou? Quebrou. Quebrou. Detonou o chão todo aqui. Nossa. Vou até chamar o pedreiro aqui, pelo amor de Deus. Hum... Ó, certinho. Será? Nossa, belo save, hein. Ih, voltou. O louco. O cara tá calculando aqui, rapaz. Se liga. Nossa, sofri. Se liga, rapaz. Sofri, não. Quase bateu de novo. Ai, passou. Passou, é sua. Não posso ir. Nossa, trollou. Que dano, bosta, hein. Aham. Foda que a gente vai tão rápido lá em cima que trolla muito, mano. Não. Vai bater. Pô, tô só detonando os cantos. Como assim, velho? Ah, continua assim. Ah, droga. Ih, entrou. Entrou, entrou. Nossa, que sorte. Deixa eu ver. Desclique. Ó lá. Observe a protuberância, ó lá. Ó. Fui trollado no campo octagonal. Nossa, que triste. Triste. Esse mapa drola muito, mano. Principalmente com mutators. Opa, um de dano aí. Mais um. Cretina. Cretina. Vai, sua. Uh, caramba. Eu gelei aqui agora. Ai, quase bateu no chão. E vai bater. Bateu. Mega dano. Aqui não pode bater, não. Porque aqui meu piso tá, né. Tá aceso. Tá aceso, velho. Joga muito essa criança. Mim, dia, ele nem joga. Tô jogando de better coach. Dessa vez não vai dar. Mega dano seu. Mega dano meu, hein. Caraca, o maluco. O palhaçado é essa aí, hein. Ah, tá ligado. Tu que vai pagar o pedreiro aqui. Tá ligado, né. Ih, cara. Eu vou sofrer. Eu que vou sofrer aqui, ó. Opa. Ih, ih. 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 Ih, quebrou. Sim, sim. Será? Boa. Nossa, que shot. Calma aí que eu vou sofrer um pouquinho agora. Aê, consegui. Boa. Tô triste, hein. Ó, foi no meio de campo. Nossa. Eu já quebrei. Eu gosto, cara. Tô bolado já. Aí, não deixa bater no chão. Chutei. Vai sofrer, hein, Colo. Vai sofrer, ó, Balsy. Valei. O Balsy trola muito, mano. Tô bolado demais. Essa bola vai passar. Ih. Essa bola tava no meu campo, hein. Tava não. Tava no meio. Eu vi. Eu vi. Beleza, beleza. Vou considerar, então. Qualquer coisa que tava no... Olha no replay aí e é nóis. Nossa, acertei logo o único buraquinho ali que tava isolado. Cê viu? Vi. Pati encheu o baixo do chão. Ai, quase se defendeu. Mega dano. Foi tão perto. Ó, esse gol, ó, esse gol. Ai, quase. Que tiro. Essa bola abriu um buraco enorme e entrou agora. Ô, que rombo, hein, mano. Que rombo. O tamanho do buraco que tinha ali. Pô, essa bola desse jeito aí me deixa meio confuso. Eu já não sou bom com a bola normal. Aí cê vai e faz isso comigo. É impressionante. Ah, tá ligado. Ô, meu campo zerou, legal. O meu não. O meu tá todo aceso. Em compreensão, tem um buraco. Percebeu? Agora tem um grandão aí, ó. Nossa, o tamanho do buraco que abriu. Fez o oco no teu mapa. Nossa, tem rasteiro. E eu vou sofrer. Pimba. É que eu tenho que tomar cuidado pra não jogar bola nesse buraco. Quase joguei. Ih, tá no último... Não, baixou, não consegui salvar. Ih, cê bateu no chão, é sucesso. Bateu. Nossa, tava no último nível, mano. E eu vou sofrer golaço. Dava não. Pimba. Ó. Ô, logo da parede. Bateu no teto, pô. O teto trolou muito. Quase bateu na beiradinha, cê viu? Aham. Dei sua mãe. Jogão aí. Eita, lagou, lagou o servidor. Que isso? Que isso? Que o colo? Tá usando o hack aí, mano? Não, eu tô usando o hack de deixar todo mundo lagado. Ô, logo, galera. Servidores aqui lagando. Ô, que isso? Bate no carro não, bate no carro não. Bate no carro não. Cáusei dano. Eita, meu carro tá dançando, mano. Tá dançando, tá dançando. Isso aqui é uma... Isso aqui é o novo modo de jogo do Rocket League. É dance de drop shot. Aham. É o just shot. Ó, tá voltando normal. Voltou normal. É o modo just dance, tá ligado? Aham. Pô, tá atrapalhou pra caramba esse lag, hein? Parabéns, EPS. Ih, voltou já. Ih, qual vai sofrer com esse lag, hein? Ah, eu vou sofrer. Parece que o jogo virou, né? Nossa, quase entrou de novo. Ih, vai bater ali. Eu tenho que fazer a bola bater ali, mano. Se tirar... É, acho que agora voltou normal, né? Agora voltou. Felizmente. Opa. Nossa, que dança causou. Eu vou causar aí também. Putz. Será que não? Acho que agora eu peguei e finalmente atatiou. Ah, desgraça. Mas bateu, bateu no meu. Nossa, um de dano. Tá zoado, né, jogo? Pimba. Pimba. Eu tô causando um em um. Não causo mais que um. Tá aparecendo até eu. E... Fatiou, passou. Nossa, que shot. Essa tem que bater, tem que bater. Ai, como... Nossa, que cagada. Meu carro esticou muito agora pra defender essa bola. Passou. Não pode bater no meu. Bateu no seu sucesso, mano. Mega dano. Tá no nível 3 essa bola. Ih, vai passar? Tô bem triste. Por quê? Tu deu um mega dano aqui. Ih, caralho. O que eu vou tomar agora? Pô, mas eu não tô acertando onde eu tenho que acertar, pô. Ai, caralho. Quase bateu de novo. Hum, pode vir pra cá. Não, consegui tirar. Caralho, tá disputado, hein. Também acho, hein. Esse bala só vai trocar. Bora, bolinha. Bora, pelota. A gente vem aqui. Ih, vai sofrer. Ih, rapaz. Moleque, tô pintando o seu campo todo, cê percebeu? Isso aqui nem espatum não, tá? Só pra avisar. Obrigado por falar. Cê tá baixando já. Espatum é um jogão aí, ó. Muito bom, hein. Pimba. Ih, não. Bate o chão, bate o chão. Aê, abriu um buracão ali. Ai, quase. Ih, pior que cê causou dano. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. E agora? Quase foi gol, eu quis ver, né? Agora eu sofri. Nossa, meu campo tá todo pintado. Ah, mano. Meu... A minha bola sempre bate na borda. Impressionante. Eita, pimba. Que que pimba foi essa? Meu Deus. Nossa. Bate mais, bate mais. Ih, bateu. Essa bola vai sofrer. Nossa. Caraca, eu dei um totózinho, ela já vai lá pra casa do chapéu. Volta aqui, volta aqui. Não, bola. Ih, não bateu. Aê, entrou. Nossa, que sorte. Trolou, cara. A bola trolou. Aconteceu. Eu pensei que a bola ia bater mais devagarzinho e foi pumba. Nossa, o bala se trolou. Ó. Ó lá. O bala se trolou muito. Triste, hein? Problema é que meu campo tá cheio de buraco. Que bom. Ih, eu vou sofrer agora. Ih, voltou. Ainda bem. Ainda bem, hein? Eu não chutei, senão a bola ia voltar pro meu campo. Também. Tinha essa chance. Pô, deixa eu pintar um pouco o seu campo agora. O bala já tá muito pintado. Debrou lá, não. Pra compensar. Opa, já abriu. Tem um buraco ali. Fazer um buraquinho, sabe? Ou será que não? Nossa. Olha o Romo C abriu aqui. Ih, vai entrar. Ah, não, não vai, não. Já pensou se entra? Poxa, eu ficaria muito dubulado. Muito dubulado. Nossa, quase bateu no chão. Não. Mano, eu tô sem piso desse lado aqui. Puta vida. Nossa, é mentira. Ih, entrou no último, no único buraco mesmo. Tá zoando? Eu compro você. Olha isso. Calma aí, calma aí. Qual era a chance? O único buraco que tinha no campo dele. Agora eu caguei muito. Então, a moral, eu não esperava disso. É nem eu, né? Ih, vai entrar. Vai entrar. Vai entrar. Você vai ser forte para manter todas as poderes do sol. Para sonhar, acreditar em força. Agora eu sou o único. O único. O único buraco que tinha no campo dele. O único buraco que tinha no campo dele. O único buraco que tinha no campo dele. Aí, bateu. Nossa, bateu no meio. Bateu no meio, é. Didi. Tô bem jogado. Foi da hora, hein? Porra? Ô, gostei de dropshot no go-go. Go-go no dropshot, na verdade. Ó, o contato do meu pedrinho já tá no teu skype. Esse já sabe, né? Beleza. Vou fazer o pagamento lá pra ele. Pra ele consertar o seu lado, o seu campo. Pô, o maior rombo, cara. Tá louco. Tinha um campo no seu buraco, sabia? Sim. Mas, galera. O vídeo igual ao go-go é esse. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, não se esqueça do like. O canal do Conta aí na descrição. Super recomendo. Então é isso, galera. Valeu, falou e fui. Falou, pessoal.